olá faltista boa tarde boa noite bom dia vamos gravar também o resplandece que também foi pedido de algum faltista nos comentários é eu vou gravar a partitura atualizada da jane o grupo resplandece mesmo a gravação que fizeram é porque ela está com alguns arranjos adicionais além daqueles que a gente já conhece tá bom e ela tem marcações aqui de dinâmicas e execuções e tal está bem bacana também é legal porque tem os motivos que são mais ou menos também do dos sacos os metais e é bom por exemplo em lugares que não tem muito material muito instrumento então vocês podem ter algumas referências mas não quer dizer que isso que vocês têm que fazer a gente tem as duas pasturas tem a antiga e tem essa então você pode para quem quiser fazer esse arranjo faça para quem não quiser faça um outro claro tem alguns faltistas também iniciantes que vão achar difíceis algumas coisas mas é aquilo que eu falei com vocês a princípio você não precisa não executar a partitura inteiro por causa de algum pedaço tá você pode pular pode fazer na oitava grave na segunda dependendo tá bom algumas dicas que eu já dei também que eu vou até aproveitar para fazer isso por exemplo às vezes tem gente que acha difícil fazer faseado de não é difícil é só praticar que consegue mas vamos supor que você está sem flexibilidade sem agilidade nenhuma você pode pular isso pode fazer não desculpa o que eu fiz aqui a primeira nota que são escalinhas de colchês de semi colchês então eu fiz a primeira nota de cada grupinho de quatro sol na cabeça do tempo né só é seria só lá cidó seria só lá cidó redó cilá sol eu sempre confundo eu vou falar o bimbó então ao invés de fazer essas quatro mais quatro eu faço só é um exemplo igual tem frases tem partes mais difíceis né dependendo se a pessoa quiser no iniciante mesmo entendeu só para adaptar o seu momento mas tem coisas aqui a parte da maioria das coisas da igreja elas são intermediárias iniciantes não é cumprir não é complexo assim então você pode é exerce é executando exercendo fazendo como exercício até você conseguir fixar até você abrir tá bom aí eu vou executar essa pastura tá eu vou deixar aqui embaixo no link as duas tá bom o link do da central do departamento de louvor e o link com essa pastura aqui o manual que eu estou fazendo porque não tinha esses primeiros todos da grade mas aqui a gente vai entrar a queda também é uma coisa que você pode pegar se não tendo isso na segreda você pode fazer as duas principais mas tem um instrumento que faz ressoandece 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 Ex-iluminada, pela glória do Senhor, as suas mãos de saúde, ó quanto ao beijo, o sombra, a glória do Senhor, as suas mãos de saúde, ó quanto ao beijo, ou seja, o sombra, ou seja, o sombra, ou seja, o sombra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O nosso rei O nomeiro que venceu O meu Deus além quero contemplar A tua glória A tua glória O Senhor Quero lá me dar A tua sessão Deus além quero contemplar O que é isso? Com a glória Do Senhor Quero lá me dar O que é isso? Ele não quer saber se Deus além quero contemplar A tua glória Com a glória Do Senhor Quero lá me dar Esse final é uma coisa também que não acontecia muito Geralmente cortava aqui, mas tem esse outro Então se for executar na igreja, você pode observar isso, caso não aconteça E citar, licença, tenho mais um compasso aqui Desculpa meu agudo nesse lá Meu Deus Ai, ai, ai Gente, meu celular caiu no chão aqui, bonito Acho que eu nem vou cortar, vou deixar porque essas coisas são emocionantes Erro de gravação Me perdoem, eu enfiei o pé aqui no fio do carregador Nossa, vocês tomaram um susto aí? Eu também tomei, ainda bem que meu celular não quebrou Ai, misericórdia É que Eu gosto de... Por um lado, eu nem gosto de cortar as coisas, porque vocês veem a real, entendeu? Nada é perfeito, tudo pode acontecer, por isso que eu deixo passar erro às vezes, situação Porque a gente ser engraçado, é o natural que pode acontecer com outras pessoas, né? Não esse caso aqui do caído do celular, só foi engraçado e assustado eu mesmo Mas enfim A minha flauta tá vazando muito, então tô tendo dificuldade nos agudos, tá? Então, se ficar meio esdrúxulo, não... Não briga comigo não Então, nesse pedaço aqui do 39, também foi o que não tinha na partitura Ele tá com gingado, tá com swing O swing é igual ao Vai Moisés Que não é quadrado, igual se fosse sem swing, tá? Por isso que tem essa levada Porque se fosse quadrada Eu acho que vai dar essa diferença Eu acho que não altera muito se você fizer com swing Mas dependendo da igreja, não vai fazer esse ritmo igual tá no EP deles Do Resplandece Então, eu acho que fazer com swing não vai diferenciar muito não Mas qualquer coisa você pode fazer quadrado Seguindo o andamento mais ou menos que tiver, tá bom? Pode até mudar um pouco Se você quiser Mas só pra explicar isso Aí as diferenças que tem são essas No áudio, eles fizeram a partitura do oboé também Então, eu acho que foi só esse pedaço, não tenho certeza Então, os flautistas fazem Então, não é uma flauta só fazendo São duas flautas mesmo Uma tá fazendo a flauta A outra tá fazendo o oboé Tá bom? A gente foi até o Isaac Lindo e a Lorena Bauer que gravaram Queridos amados Aí, uma observação também Também tá trabalhado no agudo, né? Então você tem que se familiarizar Treinar isso com calma Observar Ouvir o que você tá fazendo, tá bom? Pra limpar de uma forma melhor Nesse início a gente vem com um forte com ligadura E também observando que tá no mesmo tom da partitura anterior aqui do seu e minha aude Tem um si bemol e um mi bemol Então Depois fica marcado, então Tá, 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 tá Por isso que o áudio é assim Eita Tá vendo? Tem que sair aqui um pouco Essa negócio que tá em cima da notinha aí Esse sinal Essa figura Representa isso A gente também tende a ver um monte de figuras na partitura E não querer saber o que é A gente tem que querer saber o que é, tá bom? Aí você vai vim aí com ligadura, né? Eu lembro que no começo era muito difícil pra mim chegar Pra eu chegar até o final aqui nesse dó Mas isso é tudo questão de treino Lembra que eu falei? A mente pressiona A mente tensiona demais Então tira essa tensão Um, res, plan, um, dan Se já tá com si bemol aqui atrás É lá com si bemol, tá? Então nesse logo a gente vai tocar sempre com a chavinha tampada aqui Tá? Ele não vai ter nenhuma maturação disso Aí você vai ter aí, né? Tem essa diferença aqui também, ó Um, dois, três As suas ruas É no meio da frase, né? As suas ruas Falei coisa errada Não era esse pedaço É antes desse pedaço Respondece Jerusalém Essa iluminada Pela As Estacato Liga Ó Aberto Não retrai o som Não retrai o som Eu já vi o Flávio que você está fazendo Dificuldade de fazer agudo Deixa ele vir, tá bom? Aí depois você tem Isso já tinha na outra, né? Tá desligado, então Treina Também dependendo do nível do flautista Isso é Não é fácil Não é simples Mas é só Treino E Se Habituar Aí depois Tem esse jacarezinho aí É um esforzão Um sinalzinho assim É pra fazer PAM Tá bom? Então você vai dar um TU Esse já falha desse pedaço Normal E aqui na escala Eu queria fazer Isso aqui, ó A digitação do si bemol Aqui Só que eu não consigo Porque eu não tenho esse alto Aí eu Estraguei aqui no meio Tá bom? Então é isso É Aí aqui aparece um Na verdade Aparece aqui no final, né? Ó O natural Um B4 Que vai anular o si bemol E vai fazer ele ser natural Só esse pedaço Aparece o fácil Terido aí também, né? No meio do louvor De resto É tudo Igual tá escrito É isso Qualquer outras dúvidas Vocês falem nos Comentários E é aquilo, gente A gente tem que estudar Tá bom? Eu sei que tem muita coisa Que é muito difícil Porque a gente cria manias E a gente começa Da forma errada na igreja Infelizmente A gente não tem o início Adequado e certo A gente já começa Saltando É Etapas Que não deveriam ser Puladas Mas a gente tem que Praticar os métodos Entendeu? De escala De sonoridade Entender a teoria Da partitura Pra ele saber ler Igual A Os flotistas Têm um som sujo De chatação errada Não consegue executar Fraseados Dinâmicas Por causa que não Passam por esse processo Então vocês tem que Passar por esse processo Isso aqui que eu fiz Dá pra ser muito melhor Com certeza Então tipo assim A gente sempre tem que Observar essas questões Tá bom? Então vocês podem fazer Aquilo que eu falei Pegam o logô Pra treiná-lo Não pra fazer o arranjo Simplesmente Executa da melhor Forma possível E sempre volta Nos arranjos Sempre volta Entendeu? Aquela passagem Ainda não faço Ela limpinha Trabalha Até você fazer Tá bom? E a gente vai Conseguindo seguir De uma forma melhor E mais correta Tá? Abraço 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 Abraço